Olá, olá pessoal, beleza? Tudo certo, tudo bem? Olha só, nesse vídeo aqui eu quero mostrar pra você como faz pra você mudar a sua face, é isso aí, pra vídeo, você que tem vergonha de gravar vídeo, você que tem vergonha de aparecer na internet, então você vai conseguir sim utilizar essa ferramenta aí, que ela consegue fazer com que você tenha o rosto de um artista, de um famoso, de uma celebridade, é isso aí, você pode estar mudando com uma imagem, como mudar, alterar alguma cena de um filme, colocando tua imagem ali dentro daquele filme, o seu rosto ali, substituindo de um famoso, né? Então você vai ter aqui uma forma bem bacana aí pra você utilizar, e sempre lembrando, utilize para a parte boa, para o bem, tá? Utilize aí pra você que tem vergonha de gravar, quer gravar um vídeo, quer colocar, quer utilizar essa ferramenta, você que tem vergonha de aparecer pra criar um conteúdo, um curso, quer fazer um curso aí, você quer colocar uma pessoa pra aparecer, você quer aparecer ali, mas não quer mostrar teu rosto, quer substituir, mas ficar falando, se apresentando, quer treinar usando a ferramenta, vai ser show, tá? Então vamos lá, vou mostrar pra você como é que ela funciona, o passo a passo pra você desinstalar e até todos os benefícios que ela pode oferecer, vamos lá pra tela, antes disso, te inscreva no canal pra você não perder nada, nenhum dos vídeos, marketing digital, redes sociais aí, inteligência artificial, muitas coisas legais aqui no canal, tá? Te inscreva e vamos lá pra tela direto, depois a vinheta já direto pro site, no passo a passo, vamos lá. Muito bem, chegando aqui no site, a primeira coisa, esse é o site, tá? Vou estar mostrando pra vocês aqui, que é o Swyte Face, tá? A primeira coisa que você vai acessar esse site aqui, tá? Você acessa ele e vai fazer o download, tá? Você vai clicar aqui em download for Windows pra baixar ele no teu computador, tá? Vou mostrar aqui pra você, você baixou no teu computador, você vem aqui, ele vai abrir um arquivo desse tamanho aqui, download, ele abriu desse formato aqui, até baixei algumas imagens pra nós testarmos depois, ele vai baixar nesse formato aqui, tá? E o que que você vai fazer? Olha só, vem aqui, ó, aqui pessoal, ó, ele vai aqui, ó, essa é a pasta que eu baixei, ela tá compactada, você vai clicar aqui e vai vir no InRar e vai clicar em Extract Hair, se tiver inglês no teu, ou extrair aqui, vai extrair no teu computador a pasta, ela vai se tornar uma pasta neste formato como eu mostrei ali, tá? E aqui, esse botão aqui é o instalador pra você conseguir instalar tua ferramenta aí, tá? O que que eu sugiro aqui pra você? Primeira coisa que você deve fazer é passar um antivírus, toda ferramenta que você faz, tá lá na tua máquina, no teu computador, tem que passar um antivírus, tá? Você vem aqui, então, clica com o botão direito, vai ali, ó, é, mostrar mais opções, vem aqui, ó, verificar vírus, tá? Você sempre faz a verificação, passa teu antivírus aí, nunca instale nada sem um arquivo verificado e nenhuma ameaça detectada, é isso aí que você precisa saber Então, depois disso, você vai clicar aqui, ó, e vai instalar, executar como administrador, vai instalar ele na tua máquina, depois só clicar Next, Next, instala ele na tua máquina aí, tá? Bem simples pra instalar, instala como qualquer outro programa aí, ele vai abrir essa pastinha aqui, ó, tá? Ele vai abrir assim, nesse formato aqui, já vamos clicar aqui pra nós abrirmos ele agora aqui pra mostrar pra vocês, tá? Então, vamos abrir a ferramenta, você já vai ver que de cara assim, ó, tem um layout bem, bem top Bom, primeira coisa aqui, pessoal, vocês vão ter que criar um cadastro, tá? É aqui, ó, tá? Você vai clicar aqui, ele vai pedir o teu e-mail, você vai, pode colocar, tranquilo, teu e-mail, cria uma senha aí Confirma a senha, ele vai enviar um código pro teu e-mail, aquele código, você vai pegar e vai colar aqui e vai clicar em Send Confirma aqui que você vai usar essa ferramenta e clica em Go, que é, vamos lá Eu, no caso, já tenho uma conta, então clico aqui e vou acionar a minha conta aqui, vou abrir a minha conta, tá? Muito bem, já abriu aqui, tá? Estou aqui, você precisa ter um webcam, claro, você precisa ter uma webcam aberta Aqui, se você não tem um virtual aí, um OBS, alguma coisa, outros programas instalados, se você não tem nada instalado, não te preocupa que ele vai instalar aqui o swap face, o cam dele mesmo, tá? O resto aqui, você não precisa mexer, resolução, nada, nada, não mexe em nada Aqui, pra você começar, aqui, se você quer instalar, tá? No caso aqui, não apareceu nada no virtual câmera pra ti, não apareceu nada, você simplesmente clica aqui em Instalar Virtual Camera, vai aparecer a câmera virtual da própria, do próprio site aqui do Do Swap Face, tá? Bom, você pode ver que aqui, temos aqui já umas imagens aqui, que você pode estar trocando, né? A sua imagem, assim, aqui, com essas aqui, tá? Bom, pra exemplo, então, vamos lá, vamos fazer um exemplo aqui Aqui, pessoal, é Switch, o Stream, né? Stream que eu digo aqui, é o que você vai fazer, por exemplo, você vai participar um dia aí de uma reunião no Zoom, é... No Zoom aí, é nessas plataformas que você vai fazer reuniões, né? O Google Contact, outras plataformas aí, deixa eu ver mais qual, agora esqueci até os nomes aqui, das plataformas de Stream, tá? Que você vai participar de reunião, você pode estar colocando uma outra imagem, um outro rosto pra participar dessa reunião, se você quiser, é claro, tá fazendo uma brincadeira aí, né? Você tem aqui os vídeos, vídeo, né? Aqui você pode estar pegando um vídeo, subindo um vídeo, aqui numa cena, aqui a gente tem uns modelos, né? Numa cena de um vídeo e tá substituindo a imagem, aqui você pode estar subindo uma imagem tua, né? Você pode estar subindo um rosto seu ali, pra trocar com a imagem daquele ator de um filme, suponhamos, tá? E aqui a imagem é a imagem, né? Então, você vai subir uma imagem, por exemplo, de um ator, ele vai subir a tua imagem e ele vai fazer uma substituição, ele vai juntar os rostos pra fazer com que você fique parecido com aquele, tá? Então, olha só, vamos começar aqui por este aqui, né? O Stream, né? Aqui, vai clicar em Start, vamos ver se vai funcionar, porque tem que ter uma câmera boa aqui, tá? Tem que ter uma câmera boa aqui, como eu mostrei aqui, como eu tô usando a minha webcam aqui, ele já não tá pegando aqui a mais essa parte aqui, ó Deixa eu ver aqui como é que eu vou fazer Muito bem, olha só, pessoal, muito bem, tive que mudar aqui o gravador de tela, tive que colocar outro aqui, o Filmora, tive que colocar ele aqui embaixo aqui pra gravar a tela do programa Porque como ele utiliza o webcam, então, vou separar um pouco aqui um gravador de tela Então, olha aqui, vocês podem ver que ele já tá pegando essa imagem aqui, dessa pessoa aqui E se eu quiser mudar aqui, por exemplo, olha só Olha aí, já mudou, já mudei a pior aqui, já virei esse cara aqui, ó Tá? Então, você pode tá mudando aqui também pra outros aí que você desejar, tá? Deixa eu mostrar aqui pra vocês aqui também, lembrando que tem que ter uma máquina bem potente, bem boa aqui pra que dê certo É eu aqui de Japinha, ó É incrível a ferramenta aí, gente, é incrível Olha aqui Mudei aí, mudou de novo aí, ó Fazer com esse aqui agora Aí, ó É Caraca, ele muda Olha só agora aqui o vídeo face Vou mostrar aqui no vídeo face como que você ficaria aqui, ó O vídeo face, como é que ele funciona Ah, tem que dar o stop aqui pra inserar esse vídeo aqui Agora vamos para o vídeo face aqui O vídeo face, a gente pode pegar um vídeo, né Puxar um vídeo aqui, ó Vamos pegar um videozinho meu mesmo Ver se eu acho um vídeo aqui Vídeos do YouTube Tá carigando um videozinho aqui Eu vou usar, utilizar um Aqui poderia estar colocando um vídeo de um filme E colocar a foto minha aqui pra substituir a do ator Tá? Mas aqui eu vou fazer o inverso Eu vou pegar um vídeo meu mesmo Que prático Eu não tenho nenhum videozinho de filme E vou substituir o meu vídeo O meu rosto por um outro aqui, tá? Então, vamos lá Ele demora um pouquinho Porque como o vídeo é um vídeo comprido, né Aqui ó, tá meu vídeo aqui Agora eu vou pegar, por exemplo, aqui Esse aqui Eu vou clicar em Start E aí vamos ver o que vai acontecer O vídeo tá sendo processado Lembrando que tem o meu rosto aqui Vocês podem estar vendo E vai ser substituído por esse aqui Ele diz aqui que ele vai demorar 55 minutos Pra fazer esse procedimento aqui, né Bom pessoal, esse procedimento é muito demorado mesmo Aqui ó, vai levar 56 minutos Pra fazer esse procedimento aqui Então, vamos pausar isso aqui Que não vai dar muito certo não Mas é só pra vocês entenderem a lógica aqui Que você pode estar colocando um filme aqui E substituir por um outro rosto, tá? Então, você pode estar colocando qualquer coisa aqui E o Image Face Você pode estar colocando aqui a imagem Por exemplo, que eu vou pegar uma imagem aqui Vou pegar aqui de um ator aqui Uma imagem minha aqui Cadê? Então tá aqui Coloquei uma foto do ator aqui Foto minha E vamos ver aqui dando um Start Ele faz o procedimento aqui Vamos ver como vai ficar Olha aí, tá aí, ó Beleza, olha aí Como é que ficou Ele fez uma junção, né Do meu rosto Com o dele aqui, ó Podem ver Né Agora vamos voltar aqui Que eu tinha Eu fiquei de mostrar um videozinho aqui pra vocês Eu até lembrei que eu tenho uns videozinhos curtinhos aqui embaixo Vamos ver aqui, ó Acho que isso aqui é um vídeo curto Vamos ver aqui Aí, ó Carigou rapidinho, ó Upload Vou carregar aqui, ó De novo esse aqui Podia que eu colocar qualquer um desses aqui Mas vou colocar Um novo aqui, ó Esse aqui, ó Fazendo upload na imagem Enquanto carrega aqui Vamos fazer de um outro aqui, ó Vamos fazer desse aqui Ah, já carregou Carregou Start O meu vídeo tá aqui, ó Vocês podem ver Ele vai mudar O rosto ali do vídeo Olha Vamos ver como vai ficar Tá processando o vídeo Tem aquele tempo lá Que ele diz que demora, né Tomara que não demore muito, né Pra mim consegui mostrar pra vocês agora Ah, tá dizendo aqui 4 minutos Então dá até pra Aguardar Eu vou editar o vídeo agora aqui, né Muito bem Vamos ver, vamos ver aqui Como é que ficou, então Tá, terminou aqui, então Então o que a gente faz aqui Vamos ver Start Fazendo de novo É isso aqui tá demorado Tá muito demorado Pra fazer essa parte aqui Do vídeo face Que vamos pular pra esse aqui Pro stream Que eu quero mostrar aqui Pra finalizar pra vocês Então pra finalizar Você pode adicionar aqui A imagem, né Você vai encontrar Várias imagens aqui também, ó Aqui você tem A galeria de imagens, ó Onde você pode encontrar Muitas outras imagens Femininas Masculina Também Tá pra você Tá utilizando Aí, tá Tem aqui A etnia Asiático Né Então aqui Você tem os asiáticos Brancos Pretos Você pode estar vendo Todo O qual você deseja Tem modelos Aqui, né Masculinos E femininos Como eu mostrei Então agora aí, né Pra vocês Então, beleza Olha só Aqui você Sobe a imagem Aqui Então aqui na home Aqui então A gente vai subir Aquele Aquela imagem ali No caso Olha aqui, ó Clica aqui em upload Deixa eu ver se ele carigou Tá carigando aqui Beleza Já é pra aparecer aqui Agora Aqui Pode adicionar E clica em adicionar Ok Agora temos aqui, ó Olha Então se você clicar agora aqui O start Pra nós aparecer novamente E mudarmos O rosto aqui Olha aí Tá Modelo, né Já tá escolhendo aqui Aqui, ó Já pegou aqui Do Tom Crazy É Muda um pouco, né Gente Muda um pouco Olha aí, ó Olha aí Minha nossa Mudou, mudou aí Só faltou a barba, né Faltou a barba Faltou algumas coisas aí, ó Muito bem, muito bem Então, pessoal Espero que vocês tenham entendido Gostado do vídeo aí, tá Tentei mostrar Na melhor forma Que eu consegui aqui Porque também tem muita coisa A minha máquina aqui Rodando ao mesmo tempo Aqui ficou meio Lento e travando Na verdade aqui Então se você tem Uma máquina muito boa Aí vai trabalhar E vai conseguir Trabalhar com ela Com essa ferramenta Sensacional aí, tá De uma forma bem tranquila, tá Ou senão você acaba Fechando tudo Que você tá usando aí E utiliza só A ferramenta aí Pra rodar tranquilo também, tá Então, utilize aí Se você precisar aí Você agora consegue Fazer aí seus conteúdos Criar conteúdo Criar cursos E tudo mais Se você quiser Não quiser No caso Aparecer, tá Utilizando essa ferramenta Hoje em dia Na verdade Existem já outras Ferramentas também, né Até mesmo em aplicativos Celulares, redes sociais Que conseguem fazer Esse procedimento aí Conseguem fazer Quase igual Exatamente O que essa ferramenta Proporciona E faz hoje, tá Mas quis mostrar Pra vocês aí Também uma forma De utilizar aí No computador Tá ok Espero que você tenha gostado Deixa seu like Se inscreva no canal E até o próximo vídeo Grande abraço Tchau, tchau 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 Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma